Olá, mas não sei bem como é que eu fui parar isto. Escondo-se. Bem, eu vou-vos explicar. Eu estava a voltar da minha grande energia, que ainda por seu lominha pedia ajuda para salvar a unha de um ajudei. Eu acho que é para derrotar alienígenas. Estão tão avançados que nem vão para a batalha. Apenas sementam roubos gigantes. Bem, parece que há um robô principal ali ao fundo, que tem quase toda a energia e dinamite necessária para sair daqui e rebentar com esta praia toda. O que vai fazer um balanço tão bom na natureza que tecnicamente vai sofrer de um ano. Bem, ele tem roubado a energia de todas as coisas destas que nunca inventámos e destas bombas. Conseguimos inventar algumas, mas não muitas! Estou pronto para a grande... Ok, tenho tudo o que preciso. Até uma porção, caso as coisas não corram bem, tenha de me sacrificar. Ok, tenho de me visitar duas ruas. Tenho de correr. Vou ter de a rua? Não, não consegui arrebentar. Ela tem de... Ok pessoal, tenho de arranjar alguma terra para saber ali assim. Penso que isto tudo deve dar. Ok. Boa! Boa! Eu fui o primeiro robô. Ah, estou aqui preso. Olha aqui! Ok! Ok! Ok, eu estou com o que? Ok! Vou à próxima! Acontei de destruir nós também. Agora vou destruir esta coisa para flipar o caninho. Ok! Ok! Tenho garantido que isto vai destruir todos os robos e dentes. Mas não é mais. Não é mais! Está ali! Juntamente junto! Vou aumentar outro repósito! Vou aumentar outro repósito! Deve que eu expulou do depósito! Tem de fugir! Ok! Ok! Deixem-me ver que consegui reventar com o cubo! Deixem-me ver que consegui destruir quase todo o robô! Deixem-me ver que consegui reventar com o cubo! Deixem-me ver que consegui reventar com o cubo! Deixem-me ver que consegui reventar com o cubo! Deixem-me ver que não é mais! 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 É que eu tenho que acabar com os descopos! Mas consegui, arrebentei com o robô mas não consegui arrebentei arrebentei com o robô gigante Só consegui, arrebentei com o robô gigante A gente tem que fazer uma ficha, a gente tem que fazer uma ficha Todos os alunos portugueses, a gente tem que estar bem Tchau E estávamos na situação em que estamos hoje Por favor, todos os alunos portugueses